Acorda, menino, que Miriam Brega chegou de novo, dessa vez eu vou fazer aqui, minha gente, um pirãozinho de cabeça de camarão, isso mesmo, minha gente, eu tasquei aqui o azeite, primeiro eu vou fritar o peixe, viu, gatas, porque vai ser peixe frito com pirão de camarão, aquele peixe que sobrou lá da Semana Santa, viu, gata? Aí pra fazer a cabeça do camarão eu coloquei aqui alho, ainda eu tava sem cebola, viu, gatas? Aí eu coloquei aí a cebola desidratada que eu tenho aqui, é tudo cebola mesmo, aí tasquei aí pimentão, tomate e pimenta de cheiro. Aí a Maguila veio ajeitar o coco pra poder raspar, pra fazer o leite do coco. Tá doce? Não, tá com gosto de água. Tá com gosto de água não, tá com gosto de água de coco. Tá doce? Porque geralmente a água... Tá doce não, tá água, né, doce? Geralmente a água do coco seco é meio aguada, né? É bom pra hidrossão líquido. Aí eu vim aqui colocar o restante do tempero, né, coloquei tempero, coloquei colorau, e gente, eu cortei as verduras aí grandes, porque eu ia passar no liquidificador, viu? Aí aqui eu entrei com a cabeça de camarão, minha gente, olha só, só cabeça que tem, viu, gata? O camarão eu já comi, viu? Aí gata, mexi pra lá, mexi pra cá. Tô dependendo de você agora, pra poder terminar esse almoço. Aí eu vim tascar aqui o sal enquanto ele tava ali raspando o coco. Ele já tinha terminado, aí eu vim aqui, ó, com água quente, um pouco quente, né, gente? Aí bati ali, melou até a pipoqueira ali, ó, de leite. Aí gata, em seguida eu coei, né, fiz o leite, olha só. Aí vim tascar aqui dentro o leite, coloquei bastante, porque pirão pra três pessoas. E aí gata, eu deixei a panela nem tão tampada e também nem toda tampada, só tampei a metade pra não esborrar. Coloquei um pouquinho de colorau e aí gata tava ali, Maguila, brincando com pirulito, viu? O Maguila pegava a boneca possuída, jogava lá pra longe, pirulito pegava. Ele, pro cutuco, jogava de novo a boneca e ele ia lá pegar, viu, gata? O Scooby não é muito chegado não nessa brincadeira, mas esse pirulito, viu, minha filha, foi brincadeira com ele mesmo. Aí teve uma hora que o Maguila pegou a boneca e disse, vou jogar que nem um foguete. Aí pegou a boneca e vou jogar bem longe, aí se agitou ali, minha filha, pra jogar bem longe. Mirou, mirou e buf, jogou a boneca, minha filha, em nenhum canto, que ele foi lá no quintal, minha filha, pra ver se achava a boneca e não achou. Olha só, minha filha, ficou procurando. A boneca caiu lá por trás da madeira e ele se passou, viu? Aí, gatas, eu vim aqui fazer o suco. Como é que vocês fazem o suco de vocês, de laranja? Eu corto a minha assim que nem bebo, né? Antes eu fazia naquele espremedor, mas aí eu achei que era mais trabalhoso ficar espremendo, minha gente, e aja munheca, viu? Aí agora eu faço assim, eu parto assim, aí depois eu tiro o caroço, viu, gata? É importante tirar o caroço pra o suco não ficar amargando. Aí depois eu saio soltando aí da casca e vou colocando ali no liquidificador, né, gata? Bem mais prático assim, viu, gente? Aí depois eu tasquei um pouquinho de água, tasquei também o açúcar e vim passar aqui, né, gata? E aí depois eu vim com o ar, lógico, né, e meu suquinho, minha filha. Já estava prontinho e é isso aí, viu, gata? Ei, quem dorme assim é de fruto. Não pode não dormir com as mãos cruzadas, você não sabe disso, não? Não, amor, ali. Quem dorme assim é de fruto, não dorme assim mais não, viu, que isso chama morte, sabia? E aí, gata, o camarão já estava prontinho, deixou esfriar um pouquinho, né, e vim pra cá, pra vim pro processo de passar aqui no liquidificador, gata. Tasquei tudinho aí dentro, tapei e fui passar, né, gata? E aí depois que eu passei, lógico que tem que coar, né, minha filha? Tem gente que faz sem passar, tem gente que só coa sem bater, só que aí eu preferi bater, que é pra aproveitar o último caldo, minha filha, na cabecinha, sabe? Aqueles nutrientes que a cabeça do camarão tem. E aí, gata, coei, neve coadinho, olha só como ficou, minha gente, ó. O caldo bem grossinho, minha filha. Aí eu tasquei lá, cair a farinha, minha filha. Se quiser pode peneirar a farinha também, só que eu não peneirei não, fiz assim mesmo. Fui botando aos pouquinhos, fui mexendo, mexendo, minha filha, com fogo ligado aí. E aí, gata, olha só, o pirão já estava pronto, viu, olha só. Aí, minha filha, por último, aquele toquezinho final lá de quento. Mexi, minha filha, minha gente, ficou muito gostoso esse pirão, viu, gata? E aí, eu vim montar meu prato, né? Montei meu prato bem chique, minha filha. Fiz ali um bolinho de arroz, né, pra filmar aqui pra vocês. É lógico, né, minha filha, que a gente tem que filmar chique. Mas depois daí eu tasquei mais arroz, viu, minha gata? Porque eu não comi só isso, não, não vou mentir. E é isso aí, gente. Se inscreve aí no canal, um beijinho e até a próxima.